É uma honra falar contigo mais uma vez, cara. É sempre uma aula, é sempre um prazer estar que fique registrado aqui. Que legal. A honra é minha. Hoje nós faremos esse registro edição especial por Skype, né? Considerando aí o nosso momento de reclusão, né? Em função da pandemia. É uma honra poder participar de mais um registro do Isabel, né? Dessa vez com o Cleitinho. A gente já fez um registro viral aí que teve uma repercussão maior do que a que eu, como editor, virou meio que ele esperava. E, pô, o Isabel é um cara que não dá aula pra qualquer um, né? Onde ele põe a mão é justamente onde o ouro brilha. E aí, Isabel, eu sei que a gente tá nos trechinhos finais da aula. Eu não quero atrapalhar o momento que você está. Ele cedeu gentilmente, né? Eu ser gentil com vocês dois é fácil. Tá arrancando o couro do menino, Isabel? Como é que tá? Não, não. O couro dele... O Jorge, quando ele dá uma risadinha, é porque tá doendo. Ele dá aquela risadinha que eu falo. Não, ele faz assim, ó. É isso aí. Tá arrancando ele já. E, Cleitinho, como que tá sendo pra você esse momento de aula com o Isabel, cara? Com um grande professor aí? Rapaz, eu tô aprendendo demais. O que acontece é que o Isabel é simplesmente um dos ícones da música popular brasileira. Ele é um mestre, eu não diria professor só. Ele é um mestre porque ele direciona não só a minha voz, como a minha vida. Desde quando eu conheci ele tem me dado conselhos, me ajudado. Não só na música, como pessoalmente também. E acaba sendo um conjunto, né? Porque a gente precisa de artistas que tenham essa consciência que o Isabel tem da música com o lado pessoal. Não tem como você separar. Então, eu tenho sido agraciado com isso. Eu acho que quem puder, na história da música, quem puder ter o contato, ter o privilégio de ter uma aula com o Isabel que seja, já pode se sentir diferenciado, digamos assim. Pode crer. Isabel, esse momento de reclusão, ele tem alguma... Como que foi a sua adaptação pra esse tipo de aula virtual, um pouco virtual, né? Como que é pra você ouvir no computador e tudo mais? Conta pra gente um pouco. Bem, antes de tudo, agradecendo aí as palavras do Cleitinho. E eu me sinto bastante privilegiado com relação a isso, essa declaração. Porque, na verdade, eu acompanhei panoramicamente, vamos dizer assim, a vida do Cleitinho. Quando chegou no primeiro dia da aula, não só na questão dos objetivos que ele tinha e o crescimento vocal dele, a segurança e tudo, a gente viu todo um... Ele falando isso aí, me deixa muito feliz, muito emocionante. E, puxa, respondendo a sua pergunta, Jorge, é o seguinte. Realmente, pra todos nós, foi uma adaptação, né? Acho que o mundo tá se adaptando. E eu praticamente não dava aula. Eu, que sou uma pessoa que gosto muito do contato humano. E, inclusive, eu sou um cara, eu sou um professor de canto artesanal, né? Então, eu gosto do contato, eu gosto de construir o cantor, eu gosto de trabalhar. E o contato humano, abraço, tete a tete, olho no olho. Isso é importante, como você bem sabe, você foi lá na escola, a gente... Todas aquelas resenhas, né? Nós tivemos ali. E, realmente, a aula online não deu isso, né? Mas a aula online a gente teve que adaptar, porque eu consegui dar continuidade. Acabei até me acostumando nesses três meses pra cá. Tô dando bastante aula online. E a gente vai se adaptando, né? E eu tô conseguindo pedagogicamente me adaptar. Porque, assim, você tem uma pedagogia no presencial, e você tem uma pedagogia adaptável pro online. Que difere-se muito. Tem uma vantagem, né? O online você acaba trabalhando mais objetividades, né? Pro aluno. O aluno é obrigado a ter mais objetividades. E que o presencial, de repente, a gente trabalha em uma outra atmosfera. Mas é muito bacana. Tá dando certo. Tá dando resultado. E a aula online veio pra ficar, né? As coisas modificaram essa quarentena aí, cara. Pô, é muito... A adaptação é tudo, né? A arte mais antiga do nosso povo é resistir e se adaptar, né? Então, que bom que o Instituto continua, assim, de portas abertas virtualmente, né? É, estamos virtual. Pra continuar aprimorando os cantores. Eu até falo pela minha experiência de ter conhecido o Cleitinho, de ter visto ele cantar. Oi, bebezinha. Vem cá, dá um oi pro tio. Vem cá, dá um oi pro tio. Vem cá. Quer lá? Dá um oi pro tio aqui, ó. O tio tá vendo você aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem, vem, vem. Vai lá. Tá aqui, a bebezinha. Então, pela minha experiência... Vai lá, filha, lavar a mão no banheiro. Pode ir lá. Pela minha experiência de ter visto o Cleitinho cantar, de ter visto ele cantar pela primeira vez e ele já fazendo aula. Já foi um impacto muito grande. E aí, quando ele me contou que eu ia fazer aula com você, eu falei assim, acho que agora eu sei o porquê dessa... De eu ter ficado impactado. Gente, eu vou pedir um segundo pra pôr a menina pra lavar a mão ali. Peraí, rapidinho. Essa coisa de pedir... O online é isso aí. O online é... A gente é pai, né, cara? Então, quantas vezes eu tenho que sair daqui, às vezes, a gente tem que... Você também tem que sair, às vezes, pra entender o que ele... Pra pôr de alguma coisa aí, né, cara? O online não dá pra colocar no modo avião, simplesmente, e vamos que vamos, né? É, mas você mudou o... Você mudou, Cleitinho, o seu fone aí. Notei que você mudou o fone. É, não, tive que mudar, né? Porque... Pois o fone... É, vou dar entrevista, né? Eu vou dar... Essa aí eu vou dar risada o dia inteiro com esse negócio aí. Às vezes, o Cleitinho cantava com... Tem vários fones, né? Tem um fone aí meio estranho, né? De fone aí. Mas que bacana. Ah, é o Jorge aí. Pronto, senhores, desculpa. Faz dinheiro, faz parte da quarentena isso aí. Faz parte da quarentena, né? Faz parte da quarentena. E... Será que... Oi? Perdão. Desculpa. E... E, pô, já que a gente tá nesse momento aí, vocês estão em aula e tal, não quero atrapalhar o ritmo da aula, hoje eu entrei também como espectador. É, né? É um privilégio, mais uma vez, como eu disse. Então, pô, se rolar uma canjinha de uma música que vocês estão ensaiando, do que que você tá, né? Como você enxerga a voz do Cleitinho, como ela se encaixa no samba. Como o próprio Cleitinho falou que ele usa referências da antiga, né? Mas que ele não perde essa essência de ele ser um cara novo, né? A gente teve uma oportunidade de entrevistá-lo e ele tá fazendo essa ponte, né? De beber, abre aspas, beber de uma fonte como o Douglas Sampa, que é o produtor, né? Como tantos outros que andam com ele. E, de repente, se rolar uma canjinha aí, eu vou aqui ser um espectador de assílio. Não, antes de rolar a canjinha do Cleitinho cantar, é bom ressaltar o perfil do Cleitinho da seguinte forma. O que a gente pôde perceber quando ele chegou na primeira aula, que ele é um cantor essencialmente que busca o horizonte do samba, do samba, né? A terceira onda do pagode, a primeira onda do pagode, né? O samba-pagode ali, aquela onda ali de sensação, fundo de quintal. Essa é a praia dele e isso que ele exerceu. Só que ele não desenvolveu a altura quando ele teve esse hiato de um bom tempo parado. Eu, como professor, tive que tirar isso dele, essa essência dele, e trabalhar elementos, assim, de extensão na voz dele. O Cleitinho ganhou uma extensão absurda. Ele chegou comigo e tinha uma extensão bem limitada, porque ele estava parado também, e porque ele tinha exercitado. E aí ele ampliou mais a extensão dele. E o que eu tive que fazer com o Cleitinho? Manter essa extensão, manter a qualidade de um cantor, desse quilate, no sentido... O que acontece, Jorge? O grande problema do samba foi os atributos meramente rítmicos. Você vê os cantores com muita qualidade na parte da divisão, como nunca, que o pessoal fala do malandreado, que antigamente falava de bossa. O cara tem bossa, como o Cleitinho sempre teve também, como todo sambista tem. O cara já nasce dividindo, né? O que é bacana. Mas, no entanto, o samba sempre teve problemas com relação a uma boa qualidade da voz, uma boa colocação da voz no sentido da extensão, da afinação, e que isso aí tem que ser relevante, até porque nós temos, anteriormente a esse movimento, cantores fantásticos aí do samba, que trouxeram o Roberto Ribeiro, o maior cantor de todos os tempos, com a sua assumidade. Então, muitos cantores, Roberto Silva, Nantes Ilustrados, tudo bem, os caras são mais antigos. Mas o Partido Alto, esse Partido Alto, do fundo de quintal e em diante, muitos cantores maravilhosos, fantásticos. No entanto, muitos tinham problemas na voz. Ficavam roucos, quebravam a voz. Muitos começaram a ter patologias, porque não tinham preparo técnico. Então, o Cleitinho já evitou esse problema. O Cleitinho está apoiando super bem a voz. O Cleitinho está tendo uma consciência muito legal na parte técnica. Estudou a fundo, entendeu? E assim que eu estou falando, que eu até quero terminar aqui rapidinho, acho que o Cleitinho agora vai ser um cara que vai mostrar no cenário esse estilo com uma voz preparada. Uma voz bem preparada, segura. Esses peras aí do Douglas do Sampa, esses peras que estão por detrás, todo esse trabalho fantástico que ele está fazendo, as composições aí que não são brincadeiras. Até brinquei com ele hoje. Jogaram na tua mão e correram, hein? Jogaram a bomba, deram dinamite e deixaram correr. E ele está dando conta. Está dando conta. E está sendo bacana. Eu tenho certeza, até muitos que estão escutando aqui, vão ficar surpresos. Vão ficar surpresos, porque é um tipo de trabalho que ainda tem que existir. O príncipe do pagode morreu e deixou um hiato muito grande. E tantos outros que fazem ainda esse trabalho. O Marquinho de Sensação. E tantos outros que fazem ainda esse trabalho de cantar um pouco o old school, a antiga escola, que é uma coisa eterna. Mas o Cleitinho está fazendo jus a isso daí. Eu acho que é legal ele cantar aí uma... O Partido Alto lá, né? Sei lá. Partido Alto. É difícil o Partido Alto, hein? Vamos lá. Vamos pegar um pedacinho dele aqui. Bora, Cleitinho. Isso aí. Deixar comigo Você fez por merecer Não sei por quê Pagou pra ver E recebeu O que pediu Lá em cima o bicho pega Te pegou Você caiu Lá em cima o bicho pega Te pegou Você caiu Não é do sistema Não é do esquema Se liga Tem gente de olho em você O seu movimento de fato é fraco Você foi lá em cima Procurar o quê? Não é lá do morro Não é da favela Não é da poeira Se quer do vapor Malandro você Tá de pomba Rolou Não sei por quê Pagou pra ver E recebeu O que pediu Lá em cima o bicho pega Te pegou Você caiu Essa música é do Douglas Sampa E do Wagner Santos E vai estar no nosso trabalho Junto com músicas Uma música inédita Do Arlindo Cruz Uma outra inédita Do Mauro Diniz Com o Douglas também Estou fazendo uma homenagem Para Para os novos Com uma música Do Quatro Goles de Samba Estou regravando Uma música Eterna Morada Que era Do Adalto Magalha Quem gravou Foi o Grupo Raça E Uma música do Ademir Fogaça Que É um grande compositor Não podia faltar E assim Eu só tenho a agradecer Porque essa segurança Que Que está me desenvolvendo Quem está me desenvolvendo Nessa segurança É o Isabel Para poder encarar Os grandes E os fortes É É muito Olha Jorge Eu vou falar Um coisa Eu me falo muito rápido Por isso Cara Porque Deus ter me preparado Para ser professor De cantor de samba Para mim Foi Uma das coisas Que eu até agradeço A Deus todos os dias Amém É porque Na verdade Deus falou assim Olha Você vai ser preparado Para ajudar Esses artistas Fantásticos Assim Porque o samba É um dos melhores O samba É a música brasileira É o sentido Da nossa brasileiridade É o samba É da hora ouvir isso de você Porque Outro dia Eu li uma nota sua No Instagram Que você postou um vídeo Do Emílio Santiago Cantando uma música Que eu particularmente Gosto muito Que é Flamboyant Isso Isso Escreveu nesse texto Assim Com tamanha maestria A importância Do estudo E E você devolve isso Eu vejo Das aulas Que eu acompanhei Dos relatos Que eu já Te vi Dar também Sobre isso Que é assim É muito gratificante Ouvir músicos Que cantam Que tiveram aula Com você Outra satisfação Também Que acho que Eu não tive tempo De te falar Mas um dia Quando eu fui lá No Pezinho Que eu ganhei Essa entrevista Lá ganhei Essa entrevista Aí a primeira coisa Que eu falei Para o Pezinho Eu falei assim Pô Eu fico muito honrado De sentar Na cadeira Que tantos outros Mestres sentaram Para eu Da minha singela Contribuição A essa construção Mais Dos registros modernos Do samba Que meu canal fez E partilhar Esse privilégio De ter Do Isabel Também ter vindo aqui E de tantos outros E eu queria Aproveitar Para registrar isso Eu agradeço Em nome Dessa continuidade Que a gente Vem registrando Esse registro É mais um Dos que eu Fico muito orgulhoso Em fazer Eu vou fazer Uma pergunta Que eu deixei aqui Só preciso te interromper Um minuto Porque vai acabar Minha bateria Eu vou Vou plugar aqui Porque é o mesmo Plug do fone Está tranquilo Isabel Enquanto a gente Está fazendo Esse registro Para você Existe o delay Da internet O delay do Facebook Atrapalha Do Skype Atrapalha Você tentou usar Uma outra ferramenta Como foi A adaptação Para vir Para essa parte virtual Essa parte virtual Do delay E tal É Realmente Não tem como A gente fazer Simultâneo O simultâneo Realmente O delay É complicado Então o que acontece A gente usa Essa limitação Entre aspas Era também Importante Porque Exigiu dos alunos Então por exemplo Quando eu faço Um exercício Eu dou só o acorde O aluno tem que fazer Do outro lado Sem guia Não dá para fazer junto Então quando eu dou O demonstrativo O aluno já tem que desenvolver Por ele mesmo E está me escutando Alô Oi Eu estou escutando Eu pus no mudo Eu pus no mudo Para não atrapalhar Não ok Então o que acontece O aluno é obrigado A desenvolver Entendeu O aluno é obrigado A desenvolver Essa sonoridade solicitada Porque antigamente Eu tinha que tocar Tudo junto Guiando o aluno Passando os exercícios E o aluno ia segurando A bengala Já a internet Não tem bengala Você tem que passar Os exercícios E o aluno tem que ter Uma interdependência maior Então pedagogicamente Foi até interessante Forçou os alunos A estudarem mais E os alunos Estão estudando Com mais afinco ainda Falei A Bengala Não tem como você passar Não dá Simultâneo Não vai dar um delay Então tá Então o cara é obrigado A se dedicar Quatro vezes mais Então a internet Trouxe esse lado Bastante arrojado O que eu achei legal Por esse lado Claro Tem essa limitação Mas por outro lado Dá para trabalhar Dessa forma Os exercícios É que eu falo assim Aproveitando que você está aqui Jorge E eu acho que vou ter Até a liberdade de falar Com o Cleitinho Ô mano Faça Um documentário Do Pagode Precisa Precisa fazer esse documentário Você é o cara Para fazer isso Ele já tinha falado Da possibilidade Até da menina dele Que é jornalista E tudo Mas assim Sabe o que está acontecendo Já se passaram Desde a época Do Tiquinho e Camisa Para cá O povo não sabe Essa cultura Há muitos Diz que me diz Que há muito preconceito O Cleitinho Na verdade Representa O Cleitinho Representa Para mim O respeito do samba Da visão Que o sambista De São Paulo tem Com todo o respeito A nossos queridos Irmãos cariocas Que nos ensinaram Mas o Cleitinho Ele vai dar O que é São Paulo Entendeu São Paulo fez o samba Eu não sei Se é uma questão De barrismo Mas eu gosto De falar isso Porque o Botequim Do Camisa Tudo que quando começou O processo Do samba E só que as pessoas Ainda tem muitas falácias Tem muita gente Que não O pagode começou Assim com uma onda Um pouco mais Um pouco mais Comercial Uma coisa de gravadora Não foi nada disso Foi extremamente cultural Mas só que A gente não tem livros E a gente não tem documentário Então quem vai fazer Um documentário Talvez com um patrocínio bacana Um documentário fantástico Até para ir para o cinema Mesmo Depoimento Para dividir Dividir os camaradas Que trabalharam Dividir os caras Que formaram Os ícones Fala Eu acho que De repente É uma Pensa nisso daí Cara Eu vou até Aproveito Inclusive quem estiver Assistindo esse material No canal No YouTube Que queira Apoiar Essa ideia A gente produz Com o maior prazer A gente De repente O Instituto Por ser um espaço Que esbanja cultura E momentos ótimos A gente pode Também Ser um dos locais Onde a gente vai fazer Esse registro É legal visitar os lugares Também Como o Camilo Foi um grande lugar Que é aqui perto Da minha casa Inclusive E cara Vai ser uma honra Poder Contar essa história Na verdade Que eu sou Como até brinco Com os amigos Eu sou só o cameraman Eu vou contar a história Que vocês me contarem Da live do Douglas Sampa Acabou surgindo Um mini documentário Acabou surgindo Um documentário Sobre o Douglas Com depoimentos Do Valmir A gente conseguiu Reunir De maneira Quase Sem querer Foi espontâneo Foi espontâneo Foi sem querer Aquele encontro Mas acabou Terando um registro Sincero Sobre um cara Que a gente também Não tinha registro Sobre o que os músicos Pensam dele Que era no caso O Douglas Sampa E que meu O Douglas Sampa O Pinho até brincou Falando assim É meu amigo Desde 1980 Enfatizou Não é 90 Como a galera pensa É 80 Então cara Cada registro Cada passo Que eu consegui fazer Eu me sinto muito Muito honrado Em ter feito E pode ter certeza Que assim que puder Ter os encontros Se eu puder fazer Esse tipo de Encontro virtual Vai ser também De grande valia Registrar os relatos Como esse seu Isabel E pode deixar Se você que é um mestre Tá me confiando Um registro desse Quem sou eu Pra negar Pra falar Não é A pessoa O Isabel Ele tem Ele tem esse dom De De extrair da gente Aquilo que precisa Pra gente E O Isabel Ele tem me extraído Muito do que Eu tinha Adormecido Lá dos anos 90 Que é onde Eu aprendi Na verdade Que eu comecei O samba Só que É muito Pra mim Eu tenho que registrar Também Uma outra situação Que é a seguinte Além do Isabel Extrair de mim Aquilo que eu deixei Lá atrás Ele conseguiu Inclusive Extrair mais Que é a essência Do samba E a educação Que a gente tem Que ter Com essa música Que é a única música Eu costumo falar isso Pra ele nas aulas É a única música Estritamente brasileira Que não sofre Influência De outros Outros países E que Os nossos músicos De samba Os nossos músicos Não são valorizados Os nossos cantores Eles não são valorizados Nós temos Infelizmente A cultura De valorizar Músicas De outros artistas Do exterior E não valorizamos A alma rica Do samba Inclusive Que é uma música Dificílima De divisões Dificílimas De afinações Dificílimas E que se você olhar As pessoas acham Que não tem que dar valor Porque ela veio da rua Mas é a música A música A arte E a cultura brasileira Ela tem que ser valorizada E eu sou muito feliz De ser Um canal Entre você O Isabel O Douglas O Pinha O Ademir Fogaça Que estava lá O Valmir Borges Nós tivemos a oportunidade Eu e o Eu levei o Chiquinho dos Santos Na aula do Isabel Para ele conversar Com o Chiquinho Eles não se conheciam Né Vocês não se conheciam Então assim Para mim É muita felicidade Poder colocar Uma sementinha Na história do samba É uma sementinha só Mas que eu espero Que dê Belas flores Legal Pô, show de bola Oi Isabel Eu vou fazer Uma última pergunta aqui A gente já está passando Acho que do horário Da aula de vocês Só para encerrar Eu queria pedir Para você mandar Um abraço para a Dani Também Em nome do nosso canal Os trabalhos Do teatro para cantor Eles continuam Virtualmente Assim como as aulas O teatro para cantores O teatro para cantores Da Dani Caldeira Ela tem agora Um canal no YouTube Chamado Teatro para cantores Onde ela está dando As dicas De todo o conteúdo Que ela trabalhou Ao longo desse tempo Como coach De palco De vários artistas E com toda A experiência que ela tem Como atriz Também E cantora E que ela montou Esse método Fantástico E que ela está Disponibilizando Agora sim Dando dicas Muito bacanas No teatro para cantores E quem puder Ter a oportunidade De conferir Vai lá E as aulas online De teatro para cantores É uma possibilidade Que ela está Trabalhando pedagogicamente Porque o teatro Ele é muito contato Então ela está vendo Como é que vai criar Essa possibilidade De uma aula online Lá na frente Mas o Do YouTube está lá E quem tiver Por favor A condição de ir lá Vá Porque é muito importante Porque cantar É um ato também De expressão Corporal E expressão Psicológica Então se o meu Psicológico Estiver abatido Meu corpo vai estar abatido E se meu corpo Estar abatido Minha voz também fica É por isso que eu trabalho Eu e ela Trabalhamos junto Com essa questão O canto E a expressão dele No seu corpo No pau Eu vou fazer Eu vou fazer Até um registro aqui Que é o seguinte O Jorge Quando ele me viu Cantar Na live do Douglas Ele falou Poxa Eu nunca tinha Te visto cantar Mas você com o microfone Na mão Você cresceu O que acontece Na verdade Tanto as aulas Suas Como a da Dani Pelo YouTube Estão me ajudando A Dani Toda segunda-feira Ela tem aula nova No YouTube E eu acho Que tem sido Assim Para aqueles cantores Que precisam De uma expressão Corporal No palco Que não sabe O que fazer Com a mão Que não sabe Entrar Para ganhar No palco A Dani É Excepcional Entrar Para ganhar No palco É a definição E eu falei Isso daí E eu falei Isso daí Porque ela Deu a última aula De segunda-feira O título O título Do vídeo É Entrar Para ganhar E esse título Vai me acompanhar O resto da vida Você tem que entrar No palco Para ganhar Você tem que entrar No palco É para ganhar Na vida Para ganhar O seu espectador Mas principalmente Para a arte ganhar Eu acho que isso É o que a gente Precisa De bola Só para deixar Registrado Vou deixar Na descrição O link Do canal Da Dani Quem está Assistindo o vídeo Pode vir Na descrição Aqui E ir lá No canal Da Dani Acompanhar Os materiais Que a gente Está falando E rapaziada Obrigado Mais uma vez Pela oportunidade De participar Vou deixar Vocês seguirem A aula De vocês Quem sou eu Para atrapalhar Esse curso Muito privilegiado Por bater Esse papo Com vocês E tanto Cleitinho Como Isabel Quando voltar Ao normal A gente estiver vacinado Eu vou fazer questão De ir lá No instituto Tomar um café Bater um papo Fazer mais registros E Vamos Vamos seguindo Que vai Se Deus quiser A gente vai sair Desse momento E vamos poder Apertar as mãos Dar abraço de novo Tá bom? Vamos fazer só o seguinte Deixa eu só dar um clique Aqui e registrar Nós três no vídeo Por favor Isso aqui é Opa Boa É isso aí Cara Boa Muito obrigado O nosso horário de aula Também já acabou Então eu vou me despedindo Dos dois Quero agradecer demais Isabel Eu não tenho palavras Para te agradecer A evolução Que você está dando Na minha vida Eu não tenho palavras Para agradecer O George Pelas palavras E pela oportunidade Que ele está me dando Além de mim O samba agradece A fonte da juventude Do samba Esse é o promissor Esse menino aí Feitinho é o promissor Agora É o promissor Com certeza Vamos que vamos Amém Amém O samba agradece Deus abençoe vocês Um abraço Jorge Obrigado mais uma vez Um abraço Um abraço meus amores Um abraço Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto